A Comissão Política Regional do PICV no Fogo considera irresponsáveis e despropositadas as declarações proferidas ontem pelo coordenador do MPD na Ilha, o deputado nacional Filipe Santos, sobre a atuação do Presidente da República. Luís Nunes afirma que o ataque vil e venenoso ao mais alto magistrado da nação foi desproporcional e desnecessário. Não tem razão de ser as declarações na ótica do Presidente da Comissão Política Regional do PICV na Ilha do Fogo. Consideramos que este ataque vil e venenoso ao mais alto magistrado da nação não tem razão de ser. Apelamos ao Presidente do MPD e Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia Silva, a demarcar-se desta declaração inqualificável e injustificada e que demonstra uma total falta de respeito e consideração para com o mais alto magistrado da nação. Tais afirmações devem ser percebidas numa tentativa urdida por parte do MPD de condicionar e limitar a ação política de Sr. Presidente da República e constituem um atentado grave ao Estado de Direito e ao normal funcionamento das instituições. Não ouvimos nenhuma palavra do Sr. Deputado Nacional Filipe Santos quando recentemente o Presidente da República ilugiu o governo, por exemplo, no combate à pandemia Covid-19. Das inúmeras afirmações feitas sobre as obras, os investimentos e financiamentos conseguidos pela autarquia e em relação aos feitos da Câmara de São Filipe, o PAICV vem a público esclarecer o seguinte. É completamente falso que o governo transferiu 600 mil contos à Câmara de São Filipe para apoiar o programa de investimento da mesma Câmara. É completamente falso que a Câmara Municipal de São Filipe tenha recebido algum valor do governo a título de devolução de IVA. São falsas que as reabilitações do projeto Nha Casa são com valores do fundo PRA. As 79 habitações em processo de entrega são essencialmente recursos da Câmara Municipal, mobilizados de outras parcerias e não do PRA. No entender da Comissão Política do PAICV, Filipe Santos devia esclarecer o São Felipentes que foi a Câmara liderada por Nuias Silva que pensou, elaborou, procurou parcerias e está a materializar os projetos importantes. Que não contaram até ainda com nenhum centavo de apoio do governo. São exemplos as obras do Estádio 5 de Julho, orçadas em quase 200 mil contos, as obras da primeira piscina municipal de São Filipe, orçadas em mais de 40 mil contos, frustração e impreparação para o diálogo do processo democrático é o que revela o deputado Filipe Santos, conhecido como mandador de boca, ao serviço do MPD, para neste caso atacar um dos maiores ativos de Cabo Verde, o Sr. Presidente da República. A Comissão Política Regional do PAICV, na Ilha do Fogo, aproveitou para manifestar a sua total solidariedade ao chefe de Estado, encorajando-o a continuar a apoiar o município de São Filipe e a Ilha do Fogo em geral.